Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com o Tsuki. Dessa vez com a Anny acordou agora, ela tá com o negócio de acordar bem na hora que eu vou gravar. Dessa vez com a review do episódio 10 de Dororo. Mas antes de começarmos com a review propriamente dita, eu tenho um anúncio aqui pra fazer pra vocês. Porque vocês sabem, né, que eu sou a rainha dos piratas, né, entre os vloggers de One Piece eu sou a rainha. Porque sim, porque eu quis, o canal é meu. E nada mais justo que uma rainha ter um reino, não é mesmo? Isso tudo é pra dizer que agora a loja Reino Geek é parceira aqui do Teorizando com o Tsuki. Pois é, gente, a gente é pequeno, mas é arretado, sabe? Então, como é que vai funcionar? Vocês acessem o link do Reino Geek cuja... o link está onde? Onde? Muito bem, aqui embaixo na descrição. E lá vejam itens muito bacanas, como figures e mais figures, objetos de cosplay, coisas que eu quero colocar no cenário. Não, brincando, tem muita coisa bacana de jogos e feitos de casa. E, meu, o site é tão grande que é até difícil de definir. Eu vou fazer um vídeo introdutório agora e todos os vídeos vão falar sobre isso. Porque eu tô me achando demais com esse negócio de aliança. E eu não acredito que você tá tentando deitar na caixa do projetor. Enfim, confere lá os produtos. Tudo que você pode gostar sobre jogos, sobre filmes, sobre animes. Tem uma sessão só de One Piece. E quando você estiver finalizando a sua compra, você digita no cupom TSUKI10. Porque a TSUKI é número 10, né? É lógico. E então vocês vão conseguir 10% de desconto na sua compra. Muito bom, não é mesmo? Muito bom. Então, o que vocês estão esperando? Entre aqui embaixo no link e faça a sua compra. Então agora, sem mais delongas, vamos à review. Já começamos a review bem, já estamos aquecidos. E o capítulo, o episódio, começa logo com o meu cabelo caindo. Já que ele não quer ficar preso, vamos deixar ele solto. Começamos com um demônio novo na área. Dessa vez, um demônio do cigano de câncer. E ele tá devorando pessoas aleatórias e arrancando membros. Como é clássico de Dororô, né? Um episódio de Dororô não pode existir sem alguém perdendo membros, não é? Dessa vez, vem um cara desavisado ali que fazia parte de um vilarejo qualquer. E esse episódio, basicamente, se focou em Tahomaru, o irmão caçula do Hyakimaru. E mostrando pra gente que ele não é um FDP que nem o pai. Que ele é bastante honrado, que ele se importa com o seu povo. E esse episódio, basicamente, me fez começar a sonhar de que Dororô acabe com o Hyakimaru, Tahomaru e o Dororô juntos. Nas terras do pai que foram devastadas depois que os demônios todos foram mortos. E ainda assim, eles tentam reerguer junto com o povo das regiões. E se tornam senhores feudais que lutam pelo povo de verdade. E aí eles plantam grandes plantações de arroz douradas. Ai meu Deus, eu sei que isso é sonhar demais. Mas a gente espera a sua última que morre, né? De qualquer forma, uma coisa que eu não comentei na review passada, mas eu vou acrescentar aqui agora. É que no final do episódio 9, é deduzido que o bebê que perdeu os órgãos é o samurai que anda fazendo bem feitos por aí. E matando demônios porque o samurai não tem os dois braços. Eu não sei o que esse pessoal come pra fazer umas deduções dessas, né? Primeiro o Jukai Day 2, só de ver o moleque sem órgão. Ah não, com certeza alguém fez um acordo com demônios e por isso você perdeu todos os órgãos. E agora os caras deduzem que porque aparece um samurai sem braço. Ah não, ele é o bebê, com certeza é o bebê. É o bebê sem órgãos de 16 anos atrás. Mano, o pessoal perde membro o tempo todo em Dororô. Cada capítulo o pessoal perde perna, perde braço, perde não sei o que. Até a Mio falou que isso é muito comum, velho. Por que que eles deduziram que era a mesma pessoa? Mas enfim, beleza, bora pra frente. Ok, é porque os demônios estão sumindo, eles tinham que achar um culpado e o enredo tinha que continuar. Mas o que é estranho é. E basicamente esse capítulo é sobre o Tahu Maru querendo se provar, mostrando que não é mais uma criança. E mostrando pra todo mundo que ele é alguém digno e blá 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 blá. E o pai continua FDP. Nesse capítulo falou bastante o nome do pai. Que caso vocês não saibam é FDP Maru. Sim, o nome dele é FDP Maru. Se você viu algum outro nome, eu acho que legendário é errado pra você, eu sinto muito. Essa coisa do Tahu Maru tentar entender o que seu pai está escondendo, o que sua família está escondendo dele. Ele encontra um vilaleso, um vilaleso, um vilarejo amaldiçoado de sem sorte nenhuma na vida. Sendo atacado pelo cavaleiro de câncer. Nisso, ele vai lá ajudar, se oferece, assim, ah, não quero saber que eu sou meio que o príncipe dessa região, eu vou lá meter a mão na massa. E tem a tretinha com o bicho. E eles fazem até um plano bastante inteligente, né? Eu achei bastante inteligente esse negócio da represa. Fiquei um tempão quando eles estavam construindo. Eu fiquei um tempão sem entender o que ele estava planejando. Eu não sei se vocês conseguiram entender de primeira, né? Mas enfim. E no final até que deu tudo certo. Mas antes de fecharmos, né? Que nossa, isso já está fechando a review. Algumas coisas que aconteceram no meio que são interessantes de comentar. A seca continua. Aquela seca que foi relatada há uns 5 episódios atrás. Por causa que os demônios estão sendo mortos. Então a plantação de rois não estão indo pra frente. Com interferência dos próprios demos lá, né? Que o pai FDP, o FDP Maru, vai lá. E, ai meu Deus, eu sei que meu filho está vivo. Mas eu só queria ter uma confirmação. Ele mesmo que está fazendo essa porradaria toda. E, ai, os demônios soltam uma fumacinha, assim, pra falar assim. Ó, olha como é o seu filho. Olha como ele cresceu. Não sei o que. Olha como ele é atualmente pra você sair caçando ele. Então, graças a isso, ele realmente confirma que o Hakimaru está vivo. E que é culpa dele que os demônios estão sendo mortos, né? Não bastasse a dedução absurda que os caras tiveram. Agora eles têm a confirmação. E passamos a maior parte do capítulo com o Tahomaru, a Mutsu e o Hyogo. Que é quase Hyoga. Tem muito Hyoga aparecendo nos capítulos e nas reviews ultimamente. O Hakimaru e o Dororo aparecem muito pouquinho. Mas eu acertei na minha previsão. Naquele vídeo que eu faço olhos abertos. Que vocês têm que conferir. Daqui a pouco vai sair o próximo olhos abertos. Que o capítulo ia se focar nesse negócio, né? O Dororo pergunta justamente sobre o símbolo que o Hyakimaru carrega. Do clã e tudo mais. E eles só aparecem pra ter essa discussão muito rápida. E é muito fofo o Hyakimaru falando assim, sabe? O Dororo falando todas as coisas que aquela capital rica deve ter. E não sei o que. E o Hyakimaru conversando, né? Falando assim, ah, Manju? Perguntando o que é Manju. Ai meu Deus, isso é muito fofo, senhora. Muito fofo. Mas enfim. Essa foi a participação deles. Dororo, a Dororo, né? Tem que acostumar a falar a Dororo. Nem apareceu no resto do capítulo depois de lavar a roupa. Do Hyakimaru que não sabe matar o demônio sem se sujar. Acertei a previsão. Falei pra vocês olhos abertos. Basicamente eu contando pra vocês o capítulo antes do capítulo acontecer. Tenho o costume de chamar episódio de capítulo. Porque em espanhol, episódio é capítulo. E capítulo é capítulo. Então eu acho que é tudo a mesma coisa, mas não é. Desculpa. Como eu disse no começo, como o Tarromaru tenta buscar respostas e não consegue porcaria nenhuma. Porque ninguém dá moral pra ele, porque ele é um bebê grande. Basicamente até os servos dele falam que ele é meio que um bebê grande. Ele vai lá derrotar o cavaleiro de câncer metamorfoseado lá em demônio de Dororo. O plano dele até dá certo, mas como ele começa a quebrar a barreira, né? Que tava fazendo uma represa ali, que tava prendendo um monstro sem água pros caras conseguirem ver. Até porque você lutar com o bicho aquático na água é meio idiotice. Quando eu já tava perdendo as esperanças para o Hyogo. Eu acho que é o Hyogo que era o cara. Aí vai ver, era a Mutsu que é o cara. Enfim, quando o servo grandão ali do Tarromaru tava pra morrer. Eu já tava assim, fechando o olho, perdendo a esperança. Bicho, o cara vai morrer. O cara vai morrer. Eu gostava dele. Eu gosto de personagens leais, sabe? Eu tava assim, coração na mão. Então, o Rikyamaru aparece no final do episódio e sai. Meu, eu dei um pulo nessa hora. Eu falei assim. Comecei a vibrar que nem idiota. Sendo que era meio óbvio que isso fosse acontecer. Mas eu fiquei vibrando que nem idiota, porque foi legal. Essa apresentação de última hora. E ele corta ali. E o Tarromaru fala. E fica aquele momento. E é foda porque o Hyakimaru é cego. Então ele não viu que eles têm o mesmo símbolo de família. Ai, que merda. E o Dororo, lógico, né? Que ele não tá perto. E não vai chegar a ver o roubo do Tarromaru. Mas tudo bem. Novamente, eu acertei também nos olhos abertos passado. Falando que eles iam cooperar. Foi meio que indiretamente. Foi só no finalzinho. Foi meio que sem querer. Mas tá valendo. Se a gente fizesse um mantra de Dororo, eu tinha ganhado. Que foi bem na risca. E outra coisa que eu gostei bastante desse episódio foram as músicas, cara. Teve muitas músicas emocionantes. Que deram todo um clima pro episódio. Tem até uma cena que o Tarromaru está mostrando, assim, todas as terras do pai dele. Com um papo meio de mufasa, né? Tudo que o sol toca é território do pai, FDP. E ele tava com esse papo, assim, observando o horizonte. Falando que ele, como o filho do FDP Maru, ele ia proteger todas aquelas terras. E você, assim, tentando engolir aquilo. Lembrando que o pai tem FDP no nome. Começa a tocar uma música nessa hora. Lá, tá quase no final do episódio, né? Nessa cena. Que lembra muito Code Geass, cara. Code Geass nos momentos, assim, que o Lelouch tá fazendo aquelas coisas épicas. Eu não sei se vocês... Peguem aí o episódio depois. Vê se vocês têm essa impressão também. E o coração até disparou. Ficou assim, nossa. Lembrei desse episódio das partes mais épicas de Code Geass com essa música de fundo. Enfim, eu não sou muito de reparar de música, assim. Pelo menos não da primeira vez que eu vejo. Eu demoro um pouco pra tomar atenção na trilha sonora. Mas dessa vez eu curti bastante. Eu acho que deu um clima bem legal para o episódio em si. O que a gente pode esperar pro próximo episódio? É que eu acredito que eles vão continuar ainda na região do FFDP. Eu acho que de agora pra frente vai focar mais nesse conflito. Vai ser as regiões mais ricas. O Heakimaru e o Dororo vão parar de passar tanta fome. O Tahomaru pode ser que vá de encontro aos dois. E querem saber mais sobre aquele misterioso samurai que o ajudou. Mas eu não sei, porque já que eles separaram o Dororo do Heakimaru. Pra não ter essa desculpa de reconhecer o símbolo do clã. Pelo menos foi isso que eu vi. Eu acho que eles não vão se encontrar pessoalmente. Talvez o Tahomaru fique seguindo os dois. Ou alguma coisa assim. E o Heakimaru não dê a mínima. Porque ele não vai ver nenhuma atenção malvada. Vai ver só aquela aura esbranquiçada. Então ele vai falar assim, Dani, você pode seguir. Já deixou o Dororo me seguir. Pode seguir você também. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que esperar de agora em diante. Essa foi uma parte só. Não foi que nem o episódio da Mio. Que foi claramente dividido em duas partes. Então eles podem tanto continuar nessa região. Como indo para regiões próximas daqui para a frente. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de conferir o site do Heilu Geek. Cujo link está aqui embaixo na descrição. O link dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes do Frota. O site Terusando Kutsuki. O grupo Terusando Kutsuki. A página Terusando Kutsuki. Não se esqueça de deixar o seu like que é muito importante para ajudar o canal a seguir evoluindo. Se inscreva se você não é inscrito. E é isso. Muito obrigada. E nos vemos no mar. Tchau. Tchau.